Música Nas arquibancadas, muitas famílias chegavam para prestigiar as estrelas do torneio e o time de coração. Você veio ver quem aqui? O Mário. Se divertir, aproveitar a oportunidade que está vindo o Romário, o Renato Gaúcho aqui, o Edinho, o Viola, e viemos aqui prestigiar o futebol. A Federação Amazonense de Futebol destacou a competição como um grande passo para divulgar o esporte no estado. A gente hoje conseguiu trazer aqui a nata do futebol, como eu posso lhe falar assim. A gente tem aqui a dupla que foi campeã mundial do último evento semana passada, a dupla que foi vice-campeã brasileira, a dupla campeã brasileira. Nós conseguimos trazer todos os atletas de grande nível nacional. Na primeira partida das semifinais, o Flamengo bateu o Vasco em 25 a 19. Na outra chave, o Nacional de Guigui deu trabalho, com jogadas de tirar o fôlego, como essa bicicleta. Mas não foi o bastante para superar o Fluminense de Edinho e Renato Gaúcho. 25 a 24 para o Flu. Na disputa pelo terceiro lugar, o Nassa venceu bem o Vasco, 25 a 21. A grande decisão entre Flamengo e Fluminense foi disputada em dois sets. E o Flamengo de Elinho, o zagueirão da seleção do Tetra, Aldair e Edilson, sufocou o Flu. No primeiro set, 25 a 12. No segundo, 25 a 16. E festa do Mengo. Final de jogo, senhoras e senhores! Elinho ainda foi escolhido o craque do torneio. E eu vindo de lesão, eu acho que tem que coroar aí o trabalho de todo mundo. A gente estava unido e agora é só comemorar. Para os destaques nacionais da competição, o torneio mostrou a força do Amazonas no esporte, que pode se tornar olímpico nos próximos anos. É importante essa divulgação do futebol, esse tipo de eventos. O pessoal daqui tem evoluído bastante em termos de futebol, trazendo o pessoal do Rio de Janeiro, que está, pelo menos na minha opinião, um pouquinho mais na frente. Essa mistura de jogadores. E isso também é bom para o esporte, né? Motivar os jogadores, isso é muito importante. Então, é bacana ver todos os melhores jogadores, alguns jogadores de futebol também, os melhores jogadores de futebol. Muito bacana. A ideia é popularizar o esporte no Brasil e no mundo. Então, vários acontecimentos estão acontecendo com seleções de países, com clubes. E a ideia é o projeto de 2020 ter o futebol nas Olimpíadas. O Romário é o padrinho oficial, já está conversando com o Blato. E a gente espera popularizar.